Perdido em meus pensamentos É que me encontro tão só Na boca um sabor de veneno No peito aquele nó Esperando em qualquer caminho Um dia te encontrar Peito a peito, frente a frente Meu amor, o que é que há? Ai meu amor A vida pode se acabar Que queres mais que eu faça Além do grito no ar A ilusão Do tempo a esperar por mim Te quero o tempo todo Perto de mim Não sei o que é de direito Mas tudo em mim é você Quando é pra falar de amor Já começo a enlouquecer Ai coração Faz o teu fogo arder Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Não sei o que é de direito Mas tudo em mim é você Mas tudo em mim é você Quando é pra falar de amor Já começo a enlouquecer Já começo a enlouquecer Já começo a enlouquecer Ai coração Faz o teu fogo arder Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Naquele abraço amigo Na noite que vai chover Clareira Leira Leira Lá 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 Lá